Oi gente, na aula de hoje nós vamos conversar sobre a constituição do crédito relativamente a obrigações não regularizadas. Então, né, existe a obrigação principal que é a de pagar a contribuição, caso essa obrigação não tenha sido cumprida, vai acontecer a constituição do crédito relativamente a essa obrigação. Outra forma de constituir o crédito é quando o contribuinte ele declara, ele declara valores devidos na GFIP, por exemplo, né, e dessa forma o valor ali declarado é dado como constituído, não precisando fazer outro lançamento além daquele já, daquele valor já declarado em GFIP. Então, vamos lá, tá? Então, o artigo 33 da lei 8.212, ele diz que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil, e esse artigo nós já examinamos, planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento de contribuições sociais, né, destinadas à Seguridade, inclusive aquele grupo que a gente chama de contribuições previdenciárias, inclusive as contribuições a título de substituição. O crédito, nesse artigo 33, parágrafo 7, nós temos que o crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de lançamento, auto de infração e confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte. Então, voltando para a GFIP, o indivíduo, né, na empresa, preenche aquela GFIP, tá, a empresa ali vai estar declarando um valor devido à Previdência, um valor devido a terceiros também, né, aparece na GFIP. Então, esse valor declarado, caso ele não seja recolhido através de uma guia da Previdência Social, então declarou na GFIP que deve 20 mil à Previdência, não pagou esses 20 mil através de uma guia da Previdência Social, eu tenho aí essa declaração prestada em GFIP como confissão de dívida, tá, dessa forma está constituído o crédito através dessa declaração. Não é preciso, né, caso um auditor chegue numa empresa que declarou esses 20 mil, mas não efetivou o recolhimento, o auditor chega na empresa, não precisa lavrar um alto relativamente a essa importância de 20 mil, porque seria constituir novamente algo que já foi constituído através de declaração em GFIP, tá. Agora, se um contribuinte, ele se recusa, tá, a apresentar documento ou informação, se ele sonega um documento ou uma informação, ou ele apresenta esses documentos de forma deficiente, apresenta livros não revestidos de formalidades legais, tá, ou quaisquer outros documentos, tá, de forma deficiente, a Receita, sem prejuízo de penalidade cabível, vai lançar de ofício a importância devida, tá, então aí vai ser feita a constituição do crédito através desse lançamento, tá, por quê? Porque aqui vai se lançar a importância que se entenda ser devida, tendo em vista que não foram apresentados os livros, os documentos, ou essa apresentação foi deficiente, é possível com base em outros parâmetros, em outras informações que as normas vão apontar, tá, detectar quais seriam realmente os fatos geradores e as consequentes contribuições devidas e efetuar o lançamento de ofício. Caso se examine a escrituração contábil, os livros da empresa, outros documentos e se constatar, outros documentos constáveis, contáveis e se constatar que a empresa, tá, não está ali registrando na contabilidade ou a remuneração dos seus, né, empregados, a remuneração daqueles que lhe prestam serviço, ou seja, a contabilidade não registra o movimento real da remuneração de segurados que prestaram serviço à empresa ou do faturamento ou do lucro, vão ser apuradas as contribuições devidas através de um procedimento de aferição indireta. Então, essas contribuições serão apuradas, né, com base em aferição indireta, será efetuado o lançamento de ofício desses valores e cabe à empresa o ônus da prova em contrário, apresentando os documentos revestidos das formalidades legais, os livros, né, para demonstrar que aquele valor calculado com base em aferição indireta não procede, tá, porque a aferição indireta só foi um procedimento adotado porque a empresa não apresentou livros e documentos em condições de se aferir diretamente os fatos geradores das contribuições destinadas à inseguridade. Bom, o artigo 37 da lei 8.212, ele nos diz que quando se constata o não recolhimento total ou o não recolhimento de parte das contribuições destinadas à seguridade, tá, quando se constata a falta de benefício reembolsado, tá, falta de benefício reembolsado significa o seguinte, a empresa ao pagar as contribuições no mês deduziu cotas de salário-família, adiante ela é fiscalizada e se verifica que ela não tem como provar que pagou essas cotas de salário-família aos seus empregados, ela deduziu das contribuições que ela tinha a pagar as cotas de salário-família, tá, e não pagou aos interessados ou ao menos não consegue provar que pagou o salário-família aos empregados. Vai ser feita a glosa do salário-família, a glosa seria o procedimento contrário ao da dedução, as cotas deduzidas indevidamente serão glosadas e para fazer essa glosa se emite um alto de infração para constituir esse crédito, tá. Então, se não tiver recolhimento de contribuição totalmente ou parte delas, se se verificar, tá, que não se pagou benefício que a empresa reembolsou, seja o salário-família, seja o salário-maternidade ou se verificar, se se verificar o descumprimento, não cumprimento de obrigação acessória, tá, vai ser lavrado alto de infração ou notificação de lançamento, ok? O alto, aqui só um instantinho, canetinha, desculpa, o alto de infração ele é emitido pelo auditor fiscal responsável pelo procedimento, seja de auditoria, seja uma diligência junto à empresa. A notificação de lançamento é emitida pela própria Receita Federal. Então, o alto que emite é o fiscal, notificação de lançamento é o órgão, tá. Então, vamos lá. Então, quando é que se lavra o alto, não houve recolhimento da contribuição, no todo ou em parte, quando se tem que fazer a glosa do salário-família ou do salário-maternidade, indevidamente deduzido pela empresa de suas contribuições e se lavra alto também quando do descumprimento de obrigação acessória, tá? Quando é a própria Receita internamente verifica nos sistemas, alguns desses fatos, será emitida a notificação de lançamento. Então, formas de constituição do crédito. A primeira forma é através do lançamento por homologação expressa ou tácita, quando o sujeito passivo antecipa o recolhimento da importância devida nos termos da legislação aplicável. Então, ele paga a contribuição, tá? E essa contribuição, o valor pago deverá ser homologado ou não. Caso se verifique que o pagamento foi menor do que o que deveria ter sido feito, esse lançamento não vai ser homologado, tá? Tá? É o próprio sujeito passivo que pagou, mas aquele valor pago não foi suficiente. Aí, a Receita vai ter que adotar providência no sentido de constituir as diferenças verificadas, tá? O valor já pago, tá? Se foi suficiente, foi quitada a obrigação, o contribuinte se encontra regular. Agora, também se constitui o crédito através de confissão de dívida. Quando o sujeito passivo apresenta a GFIP, como eu disse a vocês, e não efetua o pagamento do valor que ele declarou lá na GFIP, ou seja, do valor confessado em GFIP. Declarou dever R$ 25 mil, a Previdência pagou R$ 5 mil, não pagou nada, tá? Essa diferença já declarada em GFIP, não recolhida, já está constituída através dessa confissão que é feita na própria GFIP. E também pode haver confissão de dívida quando o sujeito passivo, ele reconhece espontaneamente a obrigação tributária. Ele se dirige à Receita, vai fazer um parcelamento, numa situação de valores que não foram declarados em GFIP, quando a legislação permite isso, então não declarou em GFIP e ele quer parcelar uma dívida. Então, ele confessa o débito para efetivar esse parcelamento. E também existe a constituição do crédito de ofício, quando for constatada a falta de recolhimento de contribuição ou de outra importância, devida nos termos da legislação, pagou multa menor, juros a menor, o que for, tá? Bem como quando houver o descumprimento de obrigação acessória. Então, o prazo de guarda de documentos, e a gente já viu isso, ele deve, tá? O prazo deve ser aquele necessário para que ocorra a prescrição dos créditos que foram, né, lançados com base nos documentos. Só um instantinho. Vamos lá. Então, em relação ao crédito tributário constituído, então, em relação àquele crédito, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações registradas naqueles documentos. Muito bem. Os documentos de constituição do crédito. O primeiro deles é a GFIP, tá? A GFIP, que é a guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência, é um documento declaratório da obrigação e ele se caracteriza como instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário. O contribuinte declarou como valor devido, tá? 20 mil na GFIP. 20 mil de contribuições devidas à Previdência. Se ele não pagar, não precisa lavra alto, ele não pode entrar com defesa, já está constituído o crédito através daquela confissão efetuada em GFIP. O que esse contribuinte pode fazer, caso ele constate um erro, é retificar a GFIP. Mas, quando uma GFIP é retificada e o quantitativo declarado de fatos, né? Relativo aos fatos geradores, diminui nessa GFIP retificadora, essa GFIP retificadora vai cair em malha. Então, diminuiu, tá? A base de cálculo das contribuições, diminuiu a contribuição através da GFIP retificadora, essa GFIP cai em malha, tá? Também, outra forma de constituir o crédito é através do lançamento do débito confessado. Esse lançamento do débito confessado, o LDC, é um documento através do qual o sujeito passivo confessa os débitos que verifica, tá? Então, é uma reclamatória trabalhista, por exemplo, e esse contribuinte, a justiça determina, a justiça do trabalho determina o pagamento das contribuições previdenciárias, incidentes sobre as verbas, né, decorrentes da reclamatória, e o contribuinte se dirige à receita, ele não consegue pagar à vista, ele quer parcelar, ele vai, né, confessar a dívida através do LDC. O LDC não é só para parcelamento, tá? Muitas vezes o contribuinte, ele confessa através do LDC e em seguida paga à vista. Mas o LDC, tanto para pagamento à vista quanto para parcelamento, ele é um instrumento para confessar a dívida. Existe também, tá, como constituidor do crédito, um documento que se chama DCG, é um débito confessado em GFIP. Esse documento, ele registra o débito decorrente de divergência entre os valores recolhidos em documento de arrecadação e os declarados em GFIP, tá? Então, é aqui uma situação que você pode perguntar, poxa vida, se o valor declarado em GFIP já é uma confissão, o crédito já está constituído, por que o DCG, tá? O DCG é para dar sequência ao processo de cobrança, tá? O valor foi declarado em GFIP, não foi recolhido, tá? Vai se emitir um DCG, primeiro se intima o contribuinte a regularizar, no prazo da intimação, se ele não regulariza, vai ser emitido o DCG, que vai ser encaminhado à procuradoria para inscrição na dívida ativa, tá? Então, o auto de infração, ele é um documento constitutivo do crédito, inclusive relativo à multa aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória. É lavrado o auto pelo auditor fiscal da Receita Federal, tá? E é apurada, né, essa situação de descumprimento de obrigação acessória durante procedimento de fiscalização. Então, o auto, ele é emitido durante um procedimento fiscal, durante um procedimento de fiscalização, e ele é, né, emitido de ofício pelo auditor fiscal. A notificação de lançamento é um documento constitutivo, tá? Do crédito expedido pelo órgão da administração tributária. Então, enquanto o auto é lavrado por auditor, a notificação fiscal, ela é emitida pela própria Receita, tá? Então, o débito confessado em GFIP, tá? Ele é um instrumento que é emitido quando se verifica a divergência entre o valor declarado em GFIP e o valor recolhido. Então, o sistema informatizado da Receita, então o próprio sistema, quando constata débito decorrente de divergência entre os valores recolhidos em documento de arrecadação previdenciária e os declarados em GFIP, poderá registrar este débito em documento próprio, denominado DCG. Então, o débito já estava confessado na GFIP e o sistema vai emitir um DCG para, olha só, vejam que ele não diz aqui que vai constituir de novo. O DCG registra esse débito, tá? Então, o DCG é um documento que serve para registrar o débito e esse DCG vai dar início à cobrança automática. E essa cobrança se inicia independentemente da instauração de procedimento fiscal ou notificação ao sujeito passivo. É facultado à Receita, antes da emissão do DCG, é uma faculdade, intimar o sujeito passivo a regularizar as divergências. Então, declarou em GFIP 25 mil, pagou 5, divergência 20 mil. A Receita, é faculdade da Receita, intimar o contribuinte a pagar essa diferença de 20 mil reais, que foi declarada, mas não foi arrecadada, não foi recolhida. E aí, o contribuinte, se atender no prazo e pagar a diferença, não se emite o DCG. Mas o contribuinte foi intimado, tá? E não regularizou, não recolheu aquela diferença, vai se emitir o DCG para dar início à cobrança. E aí, não tem auto, aí não tem notificação de lançamento, o contribuinte não pode se defender. emitido o DCG, esse DCG em seguida ao prazo, né, definido administrativamente, ele é emitido, ele é encaminhado para a Procuradoria da Fazenda para inscrição na dívida ativa. Considera-se constituído o crédito tributário apurado a partir do momento da declaração da obrigação tributária, mediante a entrega da GFIP, independentemente da emissão do DCG. Então, o crédito já está constituído quando dá declaração em GFIP. O DCG vai permitir registrar o débito e encaminhar para a cobrança. Então, o DCG, ele dispensa contencioso administrativo, o contribuinte não pode emitir, tá, não pode impetrar uma defesa, não pode entrar com uma defesa, tá. Então, o DCG dispensa contencioso administrativo e será encaminhado à Procuradoria da Fazenda para fins de inscrição na dívida ativa, tá, e cobrança judicial, caso não seja regularizado no prazo nele previsto. Então, o que que eu tenho aqui? Tudo começa com uma divergência verificada, tá, na GFIP. Então, divergência de GFIP significando que entre o valor declarado em GFIP e o valor recolhido, tá, existe uma divergência. Isto sendo verificado, o sistema vai gerar um DCG. O que pode acontecer, tá, é o seguinte, como dizia ali no outro quadro, verifica-se a divergência, a receita pode emitir uma intimação de pagamento, não atendida a intimação, se emite o DCG, tá. O próximo passo é o DCG ir para a PFN, para que se proceda à inscrição na dívida ativa e cobrança judicial. Então, não tem defesa, não tem recurso, tá. Vai para a dívida ativa e o contribuinte, aí ele só resta, né, pagar ou parcelar, tá. Bom, existe também o LDC, o lançamento de débito confessado. O LDC é o documento constitutivo do crédito relativo às contribuições, tá, previdenciárias e de terceiros não declaradas em GFIP, decorrente de confissão de dívida pelo sujeito passivo. Então, o LDC, ele é uma forma de o contribuinte confessar uma dívida relativa a obrigações não declaradas em GFIP. O LDC, lançamento de débito confessado, ele é emitido quando o sujeito passivo comparece à Receita Federal para espontaneamente reconhecer contribuições devidas. Então, ele vai regularizar uma obra, não tem contabilidade regular, ele vai ter regularização através de aferição indireta e ele quer, né, fazer um parcelamento, tá. Então, ele vai, confessa a dívida e parcela. A confissão, nesse caso, vai ser o LDC, que vai constituir o crédito. Então, ele pode assinar o LDC e em 30 dias efetuar o pagamento também, à vista, tá. Caso a obrigação tributária, que foi, né, confessada lá, se confessou aquele, né, valor lá no LDC e não quitou nem, o contribuinte não quitou nem parcelou o valor confessado no prazo de 30 dias contados da assinatura do lançamento de débito confessado, tá. Também, tá, se houver rescisão de parcelamento desse contribuinte, o processo administrativo vai para a procuradoria para inscrição do crédito em dívida ativa e cobrança, juntamente com cópia de comunicação ao sujeito passivo sobre sua inclusão no CADIN, tá, que é um cadastro de devedores. Então, o indivíduo, né, confessou, compareceu à receita, confessou sua dívida, assinou um LDC e em 30 dias não pagou, não providenciou parcelamento ou naqueles casos em que ele tinha assinado um LDC, tinha feito um acordo de parcelamento e não honrou o pagamento, esse parcelamento foi rescindido, tá, o que que acontece? O processo administrativo vai para a procuradoria da fazenda, para inscrição na dívida ativa. Vamos lá. Bom, o auto de infração, tá, ou a notificação de lançamento, ele vai, sei lá, eles vão ser lavrados para constituir o crédito relativo a contribuições previdenciárias e destinados a terceiros. A autoridade administrativa competente para lavrar o auto, quando do descumprimento da obrigação principal acessória, nos termos, né, dos artigos 142 e 196 do CTN e da lei 10.593 de 2002, é o auditor fiscal que presidir e executar o procedimento fiscal. Quando se lavra um auto de infração, tá, por conta, por exemplo, de uma situação num cartório em que houve a averbação de uma obra de construção civil sem a exigência da certidão negativa de débito, então, né, se averbou uma obra no cartório sem que o interessado proprietário da obra, pessoa física ou jurídica, apresentasse a prova de inexistência de débito, certidão negativa ou positiva com efeito negativo. O que que acontece? Vai se autuar, mas não o cartório, o cartório não tem personalidade jurídica, vai se autuar, é o titular do serviço notarial e de registro, porque ele responde pessoalmente pela infração, a obrigação acessória prevista na legislação previdenciária. Então, vai se lavrar o auto em nome do titular, tá, e vai, para se lavrar esse auto, vai se abrir uma matrícula SEI atribuída de ofício a esse titular. Muito bem. O síndico ou administrador judicial, o comissário ou liquidante de empresa que esteja em falência, recuperação judicial, antiga concordata, tá, ou liquidação extrajudicial, né, vai ser autuado sempre que, relativamente aos documentos e as informações que estejam sob a sua guarda, ele se recusar a apresentá-lo, sonegá-los ou apresentá-los deficientemente, identificando-se o regime especial em que se encontra a empresa no relatório fiscal. Então, quando se está fiscalizando uma empresa que está em processo de falência, tá, sentir uma empresa a apresentar documentos, aqueles documentos que se sabe estarem sob a guarda do síndico, se o síndico se recusa, tá, a apresentá-los ou os apresenta de forma deficiente, será lavrado um auto e vai se lavrar o auto contra a pessoa do síndico, tá, porque aqui, tá, você tem que ele ser autuado, ele responde pessoalmente relativamente àqueles documentos que estejam sob a sua guarda, tá, se houver denúncia espontânea da infração, não vai se lavrar o auto para aplicar a penalidade por descumprimento daquela obrigação acessória que já foi regularizada. E o que é a denúncia espontânea da infração? É o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração. mas olha a palavrinha mágica, essa regularização tem que ocorrer antes do início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção à receita. Então, dado o contribuinte, ele não tinha comunicado, né, um acidente de trabalho, tá, oportunamente, até o primeiro dia útil, no caso de morte de imediato, tá, mas ele corrige essa situação comunicando logo no mês seguinte, antes de qualquer, né, início de procedimento fiscal. Então, o que aconteceu? O contribuinte regularizou, tá, aquela situação, tá, o infrator, ele regulariza a situação que era considerada infração, ali nós tivemos uma denúncia espontânea de infração, porque foi uma regularização antes do início de um procedimento de fiscalização, tá, tá, eu vou falar desses prazos decadencial e prescricional na próxima aula e vamos examinar ainda outras disposições que estão no regulamento sobre a constituição do crédito e também questões relacionadas à cobrança, né, execução pela procuradoria e a questão dos leilões de que trata a lei 8.212, o regulamento. Até lá!